Olá gente, bom dia! Hoje eu vou fazer a receita do godô de novo, que as meninas estavam falando que se podia fazer só com sardinha ou com outra carne. Hoje eu vou fazer com tocinha, mas dá pra fazer com linguiça, dá pra fazer com o que você quiser, salsicha, carne de porco, de galinha, de boi, o que você quiser. Diz que eu andei com bucho, já faz. Diz que já faz não, faz, né? Eu nunca fiz, se nem nunca comi também. Aí eu tenho aqui, ó, seis, nove, doze, três, quatorze. Eu tenho quatorze bananas, gente. Aqui eu já lavei a minha outra água, eu ponho aqui, aí pra mim descascar eu coloco óleo, porque o óleo não deixa grudar na mão, a nódea. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Você coloca óleo, porque o óleo não deixa pegar a nódea na sua mão. Então, você coloca, não é muito não, gente, é só um pouco. Eu nem sei se essa daqui tá bem verdinha, gente, ainda que ela tava aqui, que eu fiz com o Godó essa semana. Eu até mostrei no outro vídeo, só que foi só feito já, eu não mostrei fazendo não. Aí a gente descasca ela todinha, é banana verde. Aqui a gente conhece como banana caturra, a banana da prata não serve. Você pode até fazer, né, mas vai ficar azedo. Aí a gente faz ela, tem gente que cozinha ela inteira também, depois tira a casca, mas eu gosto de apanhar pronto. Aí se ele ficar meio crespo, aí eu vou dar uma machucada nele, né, você dá uma machucada nele com a colher. Aqui eu tenho um machucador, é, daqueles que a gente machuca feijão. Aí eu vou descascar aqui, e depois eu volto, mostrando quando eu for cortar. Aí, gente, ó, vocês veem a mão, ó, ainda tá com óleo, ó. Tá vendo? Mas não, não tá preta a mão da gente. Agora eu vou passar um detergente aqui, pra tirar a gordura. A minha mão ainda ficou pregando, porque eu peguei ela que tava na sacola. Ela tava na sacola, que foi eu que ganhei, minha amiga me deu as bananas. Aí eu peguei e ele tava na sacola, aí eu fiz com fogo, sobrou o outro, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo a mão? Não tá preta. E se eu não tivesse apanhado o óleo, a mão tava toda preta. E vocês viram que eu lavei agora, ó, aí ó, a espuma aqui, ó. Agora eu vou tirar essas cascas aqui e já volto mostrando como que eu corto. Agora eu vou mostrar como é que eu corto, gente. Mas cada um pode fazer de um jeito. Aqui é como eu faço, eu vou esportar pequena. Pra cozinhar ligeiro. Aí eu faço assim, ó, na banana, tá vendo? Pra vocês verem, ela tá verdinha, ó. Não é banana madura, não. É banana verde. Aqui conhece como banana catu, ó. Agora aí, onde é que vocês moram, cada copo tem um nome. Olha, aqui eu tava procurando como é que fazia. Nete também. Vocês fazem aí, meninos, ó. Aí agora eu vou mostrar aqui, gente. Eu vou fazer o meu agora com toicinho. Tá vendo aqui, ó. Tem um pedacinho de toicinho. Aí eu vou fritar aqui e vou fazer com a própria gordura dele. Que fica bom. Apesar que muita gente não gosta. Eu gosto. Aí vai de cada um, gente. Quem quiser fazer de um jeito, faz de outro. Aí eu vou cortar um pedacinho aqui. E vou fazer com ele. Aí o pessoal disse que tem gente que já fez anter combusta. Eu nunca fiz, gente. Mas disse que fica bom. Mas eu não posso falar que eu nunca fiz. Eu já fiz com sardinha. Já fiz com carne. Que nem vocês viram. Não, vocês viram, né? Aí eu vou fazer com toicinho hoje. Mas vocês podem fazer com calabresa. Pode fazer com... Com qualquer carne que vocês têm, gente. Aqui já dá. Vou apanhar muito não. Porque é toicinho, né? Aí eu vou dar uma lavadinha nele aqui. Tá... Porque tava na geladeira. Tá limpinho, né? Mas eu vou dar uma lavadinha nele aqui. Aí eu vou colocar nessa panela aqui, gente. Eu vou fazer uma panela pequenininha. Porque o meu gordão não é muito. Aí já volto mostrando pra vocês quando tiver frito. Pronto, gente. O meu toicinho tá frito. Quer dizer, ele quase queima, né, gente? Porque eu tava ali mexendo com outra coisa. Eu tô na correria hoje. Olha pra vocês verem como é que ficou. Bem fritinho. Mas é bom que ele vai cozinhar, né, gente? Juntos com uma banana. Aí eu vou tirar um pouco dessa gordura aqui que eu achei muito. Vou tirar um pouco aqui pra não ficar muita gordura, né? Aí tirei. Vocês veem, tá vendo? Acho que tem mais. Vou tirar mais, gente. Pera aí. Pronto. Agora tá bom. Agora eu vou apanhar os temperos aqui. Pera aí. Pra vocês verem. É sal eu vou apanhar depois. Porque o toicinho tinha sal. Então eu vou apanhar depois. Agora eu vou apanhar os temperos, gente. Que eu uso aqui na minha comida. Isso aqui é comim. Apanhar comim. Vou apanhar aqui, ó. Corante. Pouquinho. Não é muito, né? Só um pouco mesmo. Pra não... Isso aqui é... Oregano. Aqui, ó. Um pouquinho de oregano. E um pouquinho de açafrão. Porque o açafrão tá no vidrinho. Aqui tem cebola, gente. Mas aqui é muito difícil usar cebola assim. Nessas coisas assim, sabe? Aí não vai não. Tá? Aí eu vou apanhar aqui pra poder dar uma fritadinha, né? Olha. Dá uma fritadinha no tempero aí. E já vou colocar a banana. Pronto. O ceijão aqui também já tá bom, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora eu já vou colocar a banana. Gente, olha. Domingo, comecei igual agora meio-dia. Mas acho que não vai dar não, viu? Olha a banana. Agora eu vou colocar a banana aqui, gente. Tá muito quente aqui o fogo. Porque hoje aqui o sol tá quente. Dá uma misturada aqui, né? Aí, ó. Agora esse aqui, gente, não vou pôr mais nada nele, não. Porque já tá bom, né? A água já tá aqui fervendo também. Vou pôr aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O sal. Tá sem sal. Deixa eu pegar sal. O meu sal é esse aqui, gente. Ó, sal pisado. Tá até terminando. Vou deixar pra poder lavar o saleiro. E no fogão a lenha. No cozinha a lenha não tem nada que fica limpo. Pronto. Agora eu vou tampar, né? E vou deixar... É... Ferver, cozinhar. Depois que estiver pronto, aí eu volto e mostro pra vocês. Porque aqui agora é só mesmo esperar cozinhar, gente. Olha, gente. Como é que tá o godó. Olha. Ele não tá bem cozidinho. Porque essa banana tá um pouco crespa. Olha aqui o... O tolcinho, ó. Tá um cheiro tão bom aqui, gente. Agora eu vou dar uma machucada nele aqui. Eu faço isso, né? Quando ele tá... Quando ele não tá bem cozidinho, gente. Vocês podem pegar uma... Eu uso isso aqui, ó. Isso aqui, gente. Tinha quatro perninhas dessa daqui, né? Mas quebrou. Aí a gente usa assim mesmo, né? Aí eu vou dar uma machucada nele aqui, ó. Eu nem almocei ainda, gente. Acredita já é muito tanto, eu acho. Eu nem almocei ainda. Esperando o godó pra mim comer. Todo mundo já almoçou, só não eu. Aí eu vou dar uma machucada nele aqui. Pra vocês verem como é que vai ficar. Olha. Tá vendo? Aí, ó. E diminuiu. Tá vendo os pedacinhos? Vai ser assim. Aí agora é só comer, gente. Deixa eu ver o sal aqui. Tá sem sal. Vou pegar um pouco de sal. A minha filha não gosta, gente. E ela tá falando que não tá gostoso. Hummm. Não tô sim. Mas pra mim tá gostoso, né? Aqui em casa raramente os outros comem, gente. Meu esposo come um pouquinho lá de vez em quando. Meu filho nem trisca na boca. E minha filha também raramente ela come. Então, essa aqui dá pra mim comer dois dias. Mas eu fiz porque eu fiquei com medo da banana. É ficar de vez. Pronto. Esse é o resultado. Agora eu vou desafiar os meninos pra fazer o godó também. Deixa eu pegar a listinha, gente. Eu tô vendo lá. Eu espero que os amigos gostem. Aí eu vou desafiar pra fazer o godó. Espero que vocês aceitam, viu? Vocês estão desafiados pra fazer o godó e postar. Então, vocês vão colocar lá assim, gente. Eu espero que vocês aceitem, né? Tô fazendo o desafio com carinho. Aí vocês colocam assim. É... Como fazer godó. Hashtag. Angela Crochê é Vida. Eu acho. Se você achar uma hashtag melhor, vocês colocam. Porque eu não sei esse negócio de hashtag. Eu não sei muito, não. Então, é isso. Espero que os amigos gostem. Que o Marnete tava procurando como ia fazer. Aí eu falei que eu ia ensinar de novo. Porque eu já postei essa receita uma vez. Só que foi com sardinha. Agora é com tocinho. Aí... Espero que vocês assistem. Espero que vocês... O desafio. Se vocês gostem. Se inscrevam. Compartilhem. Deixem o joinha. Comente. Beijo. Fui. Tchau.